Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar as receitinhas do Natal. Bom, a nossa família passa várias pessoas juntos, então é a família da minha cunhada, é muita gente. E aí nós dividimos os pratos que cada um vai fazer. E esse ano eu fiquei com dois pratos pra véspera e um prato para o almoço. Então agora a gente vai começar com a sobremesa. Então, vamos lá? Vamos começar pela receita doce. O doce que eu vou levar esse ano pra ceia é um pavê de bis, tá? Então, deixa eu mostrar o ingrediente pra vocês. São duas barras de chocolate ao leite, um leite condensado, dois cremes de leite, leite integral, amido de milho, né? Maisena, duas caixas de bis, essência de baunilha e um ovo. Então vamos começar pelo creme branco. Aqui no creme branco a gente vai começar colocando os ingredientes e misturando, tá? Antes de ligar o fogo. Então, na panela vai uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, a essência de baunilha eu gosto de colocar, mas não é obrigatória, tá? Vou colocar uma colher de sopa de essência de baunilha. Aqui, gente, eu tô colocando, será que vocês estão vendo? Coloquei no copo de medidor 400ml de leite. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui duas colheres generosas de sopa de maizena, né? Amido de milho. E nós vamos dissolver, tá bom? Mistura bem e dissolve antes de pôr aqui. Dissolveu, pode virar o leite. Agora nessa etapa a gente vai dar uma mexidinha. Mistura bem os ingredientes. É importante dissolver o amido de milho, tá? Porque senão ele não dissolve bem e aí empelota. Separei a gema ali e eu dei um furinho nela, sabe? Pra ficar mais fácil de espalhar aqui. Colocar ela aqui. Agora, vamos misturar bem novamente. E vamos ligar o fogo. E aí agora, gente, é mexer sem parar até ele engrossar. Eu vou mostrar o ponto certinho pra vocês, tá? Galera, ele chegou nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Eu não deixo muito duro, tá? Aí, desliguei o fogo e eu vou ficar mexendo até ele dar uma esfriada. Tá? Vou mexendo, mexendo, até ele dar uma boa esfriada. Por quê? Se você não mexe assim, ó, pra ele esfriar... Você viu que ele tinha uns pelotinhos na hora que eu misturei, né? Os pelotinhos voltam. Então é mexendo o tempo todo no fogo médio, médio abaixo. E a hora que ele terminar, você vai mexendo até ele mornar. Pra não fazer pelotinho e também pro creme ficar brilhoso, sabe? Isso ajuda o creme a ficar mais brilhante. Tá vendo? Aquele tá bem brilhante, ó. Se a gente não fizer isso, ele vai perder esse brilho. Então agora eu vou ficar mexendo aqui até dar uma mornada. O creme branco tá esfriando. Já mornou, eu mexi ele bem. Depois eu mostro pra vocês como que fica a textura no final, tá? Aí, agora o que eu vou fazer? Vou abrir os bizes e eu vou cortar eles. É, um pouco mais da metade eu vou cortar. E aí eu vou mostrar pra vocês como que é o tamanho certinho que a gente vai fazer. Vou abrir todos aqui primeiro. E aí Olha, gente. Olha, gente. Tudo cortadinho. Aí deixei meia caixa ali. Ih, deixa eu mostrar pra vocês o creme, ó. Tá vendo? Olha, ele não empelota. Ó. Tá bem lisinho. E ele já mornou bem. Aí agora a gente vai fazer o ganache. No ganache a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pôr primeiro o creme de leite. Põe o creme de leite aqui. E agora a gente vai quebrar as barras de chocolate. Aqui dentro. Eu comprei duas barras de 90 gramas. Porque na receita tava pedindo 180 gramas. Então eu comprei duas barras, tá? Agora vamos ligar o fogo. Vai ficar no fogo bem baixinho, tá? Deixar bem baixinho aqui. E aí nós vamos mexendo até ele ficar totalmente derretido. Vamos começar a montagem com o creme branco, tá? Lembra que antes de começar a montar, dá uma mexida. E aí a gente vai fazer uma camada do creme branco embaixo. Mudei vocês de lugar porque eu tava esbarrando muito. Aí agora tenta colocar o bis mais arrumadinho possível. Agora vai mais uma camada do creme branco, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou com uma concha pra eu poder ter mais controle. Porque ficou meio difícil de espalhar depois. Aqui. Agora, gente, vamos colocar mais bis, tá? Eu acho que talvez vou ter que cortar mais. Vamos ver. Agora eu peguei uma concha menor pra poder distribuir o ganache por cima. Agora, gente, vou pegar alguns bis. e vou colocar em cima inteiro, sabe? Pra ver prontinho, gente, ó. Que delícia. Ficou bem grande, ó. Só pra você ter noção, minha mão, o tamanho da tigela, bem grande. Vai ter outros doces, né? Mas eu acho que foi uma quantidade boa. E agora eu vou arrumar a bagunça pra ir pra parte salgada. Bom, galera. Agora vamos pra receita salgada, que vai ser um rocambole de carne recheada, tá bom? Vou mostrar pra vocês os ingredientes. Vamos lá. Vou começar pelo lado de cá. Calabresa. Dessa fininha aqui é melhor, tá? Porque o recheio, ele não pode ser muito grande. Senão o rocambole não fecha direito, tá? Mussarela em pedaços. Que a gente vai cortar ainda. Creme de cebola. Temperinho cebolado e salsa. Dois quilos de acenho moído, tá? Cebolinha. Azeitona. Parmesão ralado. Bacon fatiado. A gente comprou três pacotes, que a gente ia fazer dois. Só que eu decidi fazer um grande. Eu acho que vai dois pacotes, mas eu peguei um por enquanto, tá? Vagem e cenoura. Eu já comprei cortadinha, sim. Uma cebola e alho triturado. Então, nós vamos começar primeiro organizando o recheio. Aqui, eu coloquei a cenoura, a vagem e metade daquela cebolinha que eu mostrei pra vocês. Aí eu vou misturar bem. Misturar bem aqui. E a gente vai temperar esse recheio, tá? Eu vou colocar a azeitona. Pode pôr um pouco do caldinho, não é problema. Vou colocar a cebola e salsa. Um pouquinho de pimenta do reino. Aí é gosto, tá? Não gosta, não põe. Eu gosto de temperar, porque senão ele fica meio sem graça, sabe? Dentro do locambora. Sal também, só uma pitadinha, porque a azeitona já tem sal. E a gente vai colocar bacon e calabresa, que tem bastante sal, né? Aí agora a gente vai misturar tudo. Deixa eu só pôr um fio de azeite pra ajudar a dar mais liga, sabe? Não, parece que não espalha bem. Se você gostar de algum outro tipo de tempero, pode colocar. Isso aqui é bem livre, tá? Se quiser colocar água passa, por ser natal. Eu não tô colocando não, porque já vai ter outras coisas mais natalinas, assim, sabe? Então vai ser uma coisa mais simples. E agora a gente vai reservar esse recheio pra usar daqui a pouco. Agora eu peguei a tábua aqui e nós vamos cortar a calabresa. Porque como ela é redondinha, se a gente deixar assim, na hora de fechar é ruim também, tá? Eu peguei dois pacotinhos de calabresa. Eu vou cortar um por enquanto. Aí na hora que eu montar, eu vou ver se caso necessita de mais um, sabe? Aí elas vêm assim. Eu vou tirar essa pontinha aqui delas. E vou cortá-las assim no meio de comprido, sabe? Olha, gente, eu cortei assim, elas no meio, tá vendo? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa mussarela aqui e eu vou cortar ela em palitinhos também. E agora eu vou pegar essa pontinha aqui. Cortei a mussarela. Então temos calabresa e mussarela cortadinha. E a mistura ali de legumes, tá? Agora a gente vai fazer a massa do rocambole. Bom, gente, vamos começar. Eu coloquei aqui toda a carne, tá? Minha mão tá limpinha. Use a mão, na boa. Porque se você fica mexendo na sua colher, não fica, não dá liga, sabe? Aquela cebola que eu mostrei pra vocês, eu triturei. Tudo que for pôr na massa tem que ser mais trituradinho, sabe? Porque se você coloca pedaços muito grandes, o rocambole tende a abrir. Então aqui tem uma cebola inteira. Vou colocar aqui uma, duas colheres de sopa de alho batido, né? Vocês sabem que eu já deixo batido. Aí agora, essa parte aqui a gente vai misturar já. Depois de terminar essa primeira parte, a gente vai pros temperos secos. Sal, cuidado, tá? Porque o recheio já é salgado. E vai queijo também, então tem que tomar cuidado. Só um pouquinho de sal. Aí eu vou colocar um pouco de cebola e salsa. Cebola, alho e salsa, né? Vou colocar também creme de cebola. Eu vou colocar uma colher de sopa bem generosa. Ok. Aí agora, nós vamos misturar mais uma vez, tá? Antes de colocar o queijo. Agora, gente, vamos colocando o queijo ralado aos poucos, ó. Põe um tanto assim, mistura e põe o resto, tá? Agora a massa tá pronta, a gente vai montar, tá bom? Então, eu limpei bem a bancada e agora eu vou passar um plástico filme na bancada, tá? Pra não correr o risco de encostar e tal. Apesar dela tá limpa, é bom a gente fazer isso. Põe, gente, aí o que que eu faço? Eu pego esses saquinhos de congelar, tá vendo? Um, dois. E eu vou abrir eles. Vou abrir eles no meio, sabe? Assim, ó. Aqui nesse picotezinho, ó, puxo. Ele abre inteirinho. Então, eles vão ficar assim, beleza? Agora vamos pegar o bacon. Eu vou colocando assim o bacon daqui, ó. Deixa uns quatro dedos pra finalizar aqui, pra você poder fechar ele depois. Colocando assim, ó. E deixa um espacinho, tá vendo? Prontinho, o bacon foi. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos em com a nossa massa. E vamos ocupar tudo aqui em cima. E vamos deixar o mais nivelado possível, tá bom? Eu gosto de começar assim, ó, da ponta. Vou fazendo umas bolinhas e vou amassando, sabe? Prontinho. Agora que a gente fez o quadrado, nós vamos intercalando a calabresa e o queijo, tá? Então, por exemplo, ó, vou pôr, deixa sempre um palmo aqui no final, tá? Calabresa, queijo, tá vendo? Calabresa, queijo. Aí agora, como ficou as fatias de bacon, eu vou colocar elas aqui assim por cima, sabe? Colocar elas espalhadas aqui, porque eu abri dois pacotes, né? Agora, a gente vai pro recheio que fizemos antes. Espalhar bem aqui por cima, ó, deixa ele cair. Ó, sobrou um pouco, que eu vou congelar. Aí, agora ele tá com a estrutura pronta. E o que que a gente vai fazer? Nós vamos começar a fechar ele daqui pra lá. Por quê? Porque essa ponta aqui ficou menos carne, tá vendo? Ali ficou mais. Então, ali vai ficar mais fácil de eu fechar. Como que a gente vai fazer isso? Pegou, virou a primeira parte, aperta. Aperta bem, ó, pra ela fechar. Puxou, tá vendo? Vira de novo. E aperta. Principalmente as pontas, ó. Pode fazer isso aqui, ó. Dá uma puxadinha no saquinho, porque depois a gente vai ter que tirar esse saquinho. E vai fechando bem fechadinho. Aperta o final. E o começo. Aperta bem. Aperta o máximo que você conseguir. Vai moldando ele com a sua mão, hein. Eu ainda acho que menos recheio ia ficar mais fácil. Quanto mais recheio você colocar, mais difícil de enrolar, sabe? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o contrário. De lá pra cá. Então vem daqui. E... Aí o que que eu vou fazer? Tá vendo que o plástico ainda tá embaixo? Eu vou girar ele devagarzinho. Devagarzinho mesmo, tá? Porque essa parte que a gente fechou ele, eu quero que ela fique pra baixo. Um, dois, três. Devagarzinho, devagarzinho. Ficou pra baixo. Aí você vem apertando. Tiramos o plástico, tá vendo? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o plástico firme que tá por baixo, ó. E colocar o mais justo possível que você conseguir, tá? O mais justo possível. Só cuidado pra não enfiar o plástico pra dentro dele, porque a gente vai ter que tirar ele, tá bom? Puxou, fechou. Aperta bem. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a forma que a gente vai assar ele, vou deixar ele dentro da forma. Vou deixar ele ali no... Na geladeira por um tempo. Porque se a gente pôr ele direto aqui agora, de tanto a gente manusear, quente, ele vai desmontar bem rápido, sabe? Deixa eu pegar a forma, ó. Peguei a forma, gente. Aí o que eu vou fazer? Ela vai pra geladeira, mas eu já vou passar um azeite nela. Porque depois eu vou ter que tirar ele do plástico aqui dentro. Então eu já vou passar azeite nela, já. Porque eu não posso passar ele pra cá sem o plástico, entendeu? Aí, eu vou fazer o que? Pego uma ponta, pego outra ponta. Rapidíssimo. Tá aqui dentro. Agora ele vai pra geladeira. E a hora que eu passar, eu mostro pra vocês. Aí eu falo o tempo que eu vou deixar ele na geladeira. Galera, deu mais ou menos uma hora na geladeira. Acabei de tirar o plástico. Eu esqueci de mostrar tirando o plástico. Me perdoe mesmo. Fiquei tão concentrada em tirar certinho. Preocupada de não rachar e tal. Ainda deu uma rachadinha aqui, ó. Que eu esqueci de gravar. Aí agora, eu vou regar com azeite, colocar papel alumínio e levar pro forno. Prontinho. Agora vai pro forno, acho que uns 40 minutos, com papel alumínio. É porque ele é grande, tá? Dependendo do tamanho que você fizer, você vai ter que ir olhando o tempo e testando. Então, e o meu forno é preguiçoso. Forno, fogo alto, 40 minutos. Daqui a pouco eu volto. Gente, o rocambole tá dourando, mas ele faz um caldinho, sabe? Aí o Wagner teve a ideia de fazer alguns legumes. Aqui tem cebola, pimentão e os legumes que sobrou do recheio. E ele vai jogar ali dentro da forma. Pra até a hora da gente sair, pegar um saborzinho, sabe? Aí ele tá jogando ali em volta, ó. Pra gente não perder, porque esse caldinho é tempero, é sabor, né, anjo? É. Aí tá dando uma espalhadinha ali, ó, tá vendo? E ó, ficou 40 minutos no papel alumínio. E agora ele já tá uns 50, 100. É, nosso forno é fraco. Nosso forno é fraco e ele é muito grande. Então, se você for fazer menor, vai olhando, vai ficando de olho. Tá bom? Aí a hora que a gente tirar do forno mesmo, eu mostro de novo. Correria pra sair, ó. Mas deixamos mais 5 minutinhos. Tá pronto. É, eu vou mostrar lá na hora que a gente pôr na mesa. Eu filme melhor, tiro foto pra vocês verem, tá? Mas olha, ele não abriu, ficou super douradinho. Dia seguinte aqui, gente, o pavê foi sucesso, o rocambole foi sucesso. E hoje nós vamos levar pra casa da irmã do Wagner um pernil assado, tá? Esse tá muito mais fácil, né? Praticamente não tem muito o que eu mostrar pra vocês. Mas a gente comprou duas pecinhas de pernil no Swift já temperadas. O Wagner deu um temperinho a mais com cebola de salsa aqui e azeite só. E a gente vai levar pro forno. Depois a gente vai colocar umas batatas, mas aí eu mostro pra vocês na hora que a gente fizer. Vou mostrar o pernil aqui. Esse aqui é o pernil. Compensou muito, porque cada peça tem 1kg. E, se não me engano, o Wagner pagou 18 reais cada peça. Compensou muito lá no Swift, viu, gente? E aí a gente vai... O forno tá aquecendo, daqui a pouquinho a gente vai pôr no forno com papel alumínio. Forno pré-aquecido. E colocamos primeiro sem papel alumínio, tá? No fogo alto. Então eu falo pra vocês quanto tempo ele ficou. Nós deixamos, gente, uma meia hora, tava sem papel alumínio. Mas o nosso forno tem que ficar alto. Aí começou a dar uma dourada em cima e embaixo tava branco. Aí agora o Wagner colocou papel alumínio. Vamos deixar mais um tempinho. E daqui a pouco o Wagner vai vir e vai preparar algumas coisas que vai junto com o pernil. Tipo, alguns legumes, sabe? Aí eu já mostro pra vocês o que ele vai fazer na hora que ele vier. Wagner está dando uma pré-cozida em umas batatitas. Aquelas batatinhas pequenininhas, sabe? Aí ali, o mesmo de ontem, né, amor? Cebola, pimentão, cebolinha, vagem e cenoura e azeitona. Dá uma temperadinha. Dá uma misturada, uma temperadinha, né? Um pouquinho de pimenta e... E sal. A cebola e salsa ali. E aí a gente usa o caldinho da carne, né? Coloca elas no caldinho. Ele vai terminar a mistura ali. A hora que ele terminar, eu mostro pra vocês. E a hora que a gente for pro almoço também. Gente, o vagem tá virando o pernil, ó. Sabendo que ele fez bastante caldinho. Aí agora é o caldinho que a gente vai usar pra dar uma temperada nos legumes ali. Olha, tá virando. Agora eu vou torar esse forno. Agora vai subir o forno, vai pôr no fogo alto. Aqui tem o que, vagem? Cebola, pimentão, cebolinha, cenoura. Vagem. Vagem e azeitona. Aí agora vai misturar... Pimenta, que é o que eu mesmo faço. Essa aqui, ó. O Wagner faz em conserva. Faço a pimenta. Um pouquinho de sal. Aí depois eu já viro as batatas aí e tempero tudo junto. Aí mistura tudo junto e vai pôr na forma. A hora que ele pôr na forma, eu mostro pra vocês. Agora, amor. Agora eu vou pôr aqui. Colocou as batatitas, gente? A mistura. A batatita tá pré-cozida, ela não tá mole, mole, né, amor? Ela vai cozinhar aqui. É. Agora o Wagner fatiou ali, ele vai colocar aqui por cima, fatiado, né, amor? Eu achei uma boa já fatiar, porque daí não fica todo mundo cortando, não entrando na frente do outro, é mais fácil de servir, né? Ontem a gente teve que fatiar tudo lá na hora, mal trabalheiro. E agora volta pro forno, bem? É. Fogo baixo, fogo alto. Vai regar com mais azeite. Eu tenho que ir falando que o Wagner não fala, ele vai fazendo. Pra ele não ressecar. E agora vai... Sai daí! Sai, Brisa! Vai pro forno em fogo bem baixinho, né? É, agora é só pra... Só pra os legumes dar uma murchada mesmo. Dá uma cozinhadinha. Foi. Prontinha a carne, gente, ó. O Wagner tirou do forno. Aí a hora que a gente for tirar lá no prazo, eu mostro pra vocês e a gente encerra esse vídeo. Bom, gente, essas foram nossas receitas desse ano pro Natal. Eu acho que dá pra usar em várias ocasiões. Ficou um vídeo bem dinâmico, né? Bem natural, sem muita regra. Eu espero que seja útil aí pro seu dia a dia, pra sua ceia de ano novo também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho